Boa noite, netinhos da vovó News SMR. Boa noite. Relaxe, 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 relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você é inscrito no canal? É. Parabéns. Ainda não é? Então, quando você visualizar esse canal... Bom dia, motogueira fantasma. Você deixa seu like. Like, 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 like. Assim eu vou saber que você passou pelo canal da vovó News SMR. Da beleza, seu emoji. Ou do tema do SMR que nós vamos fazer aqui. Ou aquilo que você quiser. Coraçãozinho. Com carinha feliz. Aí do lado tem um sininho. Acione o sininho para receber todas as notificações da vovó News SMR. Quando você aciona o sininho, você está fazendo qualquer plataforma. Eu te recomendo o meu trabalho, meus vídeos. Ah, e você que é inscrito. Quase 38k inscrito. Obrigado, obrigado. De vez em quando é bom você ir no sininho e dar uma atualizada para todas as notificações. Motogueira fantasma hoje está vibrante. Passando a todo instante por aqui. Esse é o vídeo caseirinho. Então, eu peço para você não reparar. Nós teremos vídeos também profissionais, com microfones profissionais, para vocês acertar todo mundo. Hoje o vídeo será o camping de frutas. Há muito pedido sair pedindo frutas, frutas. Eu fiz as frutas da época que estão mais em conta. E a vovó vai falar também o valor intuitivo dela para vocês. Já tem nesses vídeos aqui, mas estou fazendo. Não sei se é parte 2, parte 3. Você, 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 você que tem misofonia. É o síndrome da audição super sensível que leva a pessoa ao desespero, ao ouvir simples ruídos como do ser, ou o limpar de uma garganta, isso também dá agonia na pessoa, dá agonia, 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 agonia. Entendeu? Ou mesmo o simples som de mastigar. Então, se você não gosta desse vídeo, só para ajudar a vovó, deixa o like e vá assistir outros temas que temos aqui na vovó. E assim você fica relaxado e vai dormir. Você que gosta, hoje o vídeo é para você. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar de várias frutas. A banana, a maçã, o mamão e a uva. Eu vou começar pela banana. A banana, ela é uma fruta muito, muito, muito boa. Ela combate câimbras, por isso que muita atleta esportiva usa. Ela acalma o estômago, então eu recomendo todos os dias vocês comerem uma banana. Ela ajuda no problema da depressão. Você que sente tristeza, come uma banana. Então, vamos lá. Ela ajuda a baixar a pressão arterial. Para você que tem diabetes, ela é muito importante, porque ela tem um baixo índice glicêmico. Então, é muito bom. Você pode comer. Além dela ter fibras, então ela ajuda no trânsito, a normalizar o trânsito do teu intestino. Você que é ressecado, come uma banana. É muito, 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 muito bom. Vamos comer agora a banana. Eu vou deixar o saco em casa para fazer um baixo índice glicêmico. Também, como uma banana. Então, é bom para quem tem diabetes, não vai fazer mal. Também gosta de doença. Claro que você está comendo. Comendo, exagero, faz mal. Tem delírio. Ele ajuda na digestão. Uma mão. Ele ajuda a aumentar a saciedade. O que é isso? Faz com que você, comendo na mão todo dia ou como de manhã, você fica saciado. Não fica com aquela fome. Que é uma fome ilusória. Que faz com que você possa acordar. Estou comendo frutas. É muito importante. Coloque fruta na sua alimentação. Um horário bom para você comer de manhã ou de tarde. Mas, com a sua comida. E, com a mão sem fibras também. Que ensina a te ajudar. Para você ter um bom funcionamento do intestino. E, com a mão sem fibras também. Cuidado sempre com faca, tá bom, meus amores? Você que for menor, peça para a mamãe sempre estar cortando para você. Essa sementinha, ela é muito bom. Se você conseguir mastigar um pouquinho, ela vai ficar meio apimentadinha. Parece pimenta do reino. É muito bom para ajudar a combater fermes. Mas, só de você comer o mamão, ele te ajuda a funcionar o intestino. Então, você vai se sentir bem. Ele ajuda a combater a saciedade. Então, você vai ficar com aquela colodice. Vontade de comer sem parar. E vai acalmar o teu estômago, entendeu? Então, a mão, ele é muito bom para o estômago. E, principalmente, para normalizar o trânsito intestinal. Você que é ressecado, não é bom. Porque, quando nós somos ressecados, Duas coisas que tem que funcionar bem na nossa saúde, no nosso organismo. O coração, o coração. O coração e o nosso intestino. Porque, se o intestino não funcionar bem, nós podemos ter uma pressão alta aí. E dar parada cardíaca. Então, não é bom. Então, agora nós vamos comer. Mamão, mamão, mamão. Tão servindo. É uma fruta suculenta, gente. Muito gostosa. De baixo índice glicêmico. Como eu falei para vocês. Então, ela ajuda na digestão. Vamos lá. 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 Muito, muito, muito bom. Vamos ver o que nós vamos comer agora. Agora, eu vou comer a maçã. Maçã, maçã, maçã. A fruta proibida. Mentirinha. Maçã é muito bom para o estômago, gente. Eu como, viu? Eu viajei. Para comemorar 7 de setembro. Olha. A maçã é excelente para o estômago, gente. Vocês nem imaginam. A maçã, ela tira enxôo. Ela tem fibras e pra fusionar o intestino, você tem que comer com a casquinha vermelha. Porque a casquinha vermelha dela, que são as fibras. Tá bom? Ela é muito boa para o coração. Como a goiaba é muito boa para o coração. Às vezes a pessoa pensa que a goiaba é muito boa para o intestino, mas a goiaba é muito boa para o coração. Nós não devemos comer tudo. É exagero. Então, a maçã é bom para o intestino, porque ela tem fibra, né? E você tem que comer com a casca. Muito boa para o estômago. Então, vamos lá. Acho que eu vou dividir ela, tá? Ela é suculenta também. Por ser muito suculenta, ela faz bem para o intestino, para o estômago e coração. Então, vamos lá. Servido. É muito saboroso. Com uma com a casca que tem fibras para soltar o intestino. Olha só. Olha só. Então, vamos lá. Eu amo frutos, e vocês? A uva aqui, a gente come tanto, olha só. Só pôr um pouquinho. Deixa eu tomar um pouquinho de água. A uva, ela retarda o envelhecimento. Então, a vovó não come muito, tem que comer. Vocês também, já pra ir prevenindo pro futuro. Quando chegar na idade da vovó, eu tô com 59, em maio do ano que vem, eu vou fazer 60, né? Então, uva retarda o envelhecimento. Ela contém antioxidantes e nutrientes importantes, importantes para a nossa saúde. O consumo regular dela é muito benéfico. A coração, sabia? Aí as frutas, tudo que vem de Deus, gente, é bom. Aprende isso, tudo que vem de Deus, é bom. Ela controla o açúcar no sangue. Assim, ela faz bem pra nós. Né? Pra ter baixo de sete, né? Ela faz bem pros olhos. Eu vim comer uva bem tarde. Se eu soubesse, eu ia comer muito mais cedo. Então, é muito importante vocês prevenirem agora com uma uva. Ela também diminui a pressão de ventre. Então, aqueles gás que dá, gente, um certo desconforto. Ela diminui a pressão de ventre. Aí você não tem cólicas também. Referente à pressão de ventre. Servido. Bom, é comer com casca e tudo, tá, gente? Ela já tava lavadinha. Por isso que a vovó tá comendo. Servido. Eu toco e deslizo. Toco e deslizo. Toco e deslizo. O que eu falei pra vocês? Pareceu uma mosca, hein? Ah, mas tá tudo tampado, graças a Deus. Eu toco e deslizo. Eu toco e deslizo. Então, era isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu toco e deslizo. Eu toco e deslizo. Eu toco e deslizo. Eu toco e deslizo. Relaxe. Relaxe. Soninho. 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 Soninho tá chegando. O soninho te pegou. O soninho te pegou. E a vovó te abraçou. Tchau, meus amores.